Oi meus amigos tudo bem com vocês? Acontecimento Verdade e Natureza mais uma vez por aqui e gravando um vídeo direto aqui de casa Hoje eu quero mostrar para vocês a fruta do Mandacaru Antes de nós começar o vídeo aqui, deixa o like, deixa o joinha muito importante E se você é novo, está conhecendo o canal agora, se inscreva aí, abaixa aí no botão, aperta o dedo aí no botão vermelho E se inscreva aqui no canal, a inscrição e a calaboração de vocês é muito importante aqui para o crescimento do canal Então gente, vamos lá, eu poderia estar na Caatinga, no mato, mostrando essa fruta aqui para vocês Mas eu vou mostrar diretamente aqui de casa porque essa fruta foi tirada no pé de Mandacaru que tem próximo aqui à minha casa Eu vou mostrar para vocês essa fruta que é onde tem um pé de Mandacaru aqui dentro da cidade Do vizinho bem próximo aqui à minha casa Então esse pé de Mandacaru esse ano ele já deu várias frutas E interessante que as próprias pessoas que moram na cidade não sabem que fruta é essa O pé de Mandacaru fica super carregado de fruta e ninguém quase faz importância, não tira as frutas Por que gente? O pessoal está muito desligado, o pessoal não tem conhecimento das frutas nativas da natureza São poucas pessoas que têm conhecimento das frutas nativas da natureza Então é muito interessante isso, porque se fosse um outro, um pé de laranja Ou quem sabe um pé de siliguera, um pé de cajá, não ficava uma fruta Porque o pé de Mandacaru ele é de um lado, na frente da casa do vizinho, do lado do muro, de frente do portão E a passagem da rua bem na frente e o pé de Mandacaru super carregado de fruta e ninguém liga para tirar Só que eles não sabem o quanto é gostoso essa fruta nativa de Mandacaru E assim como demais outros amigos que moram na cidade grande Que não tem o conhecimento dessa fruta aqui Olha só gente, olha o tamanho desse fruto de Mandacaru Ele já está rachado Olha só, isso aqui é a semente dele Eu vou fazer o teste do plantio dessa semente A semente do Mandacaru ingermina muito bem Assim como a semente do coroa de frado também ingermina Eu não fiz o teste ainda, mas eu tenho certeza que ele ingermina muito bem E olha só, a semente do Mandacaru é preta Vou encostar mais aqui para vocês verem Olha aí Essa fruta é bem deliciosa E a semente dele é bem mais grande do que a semente dos coroa de frado E como também as sementes do Chico Chico Então gente, estou trazendo um vídeo direto aqui de casa E exclusivamente da minha cidade de onde eu moro Eu não estou no mato, gostaria de estar no mato Estou aqui diretamente da minha casa gravando esse vídeo E vou mostrar para vocês esse fruto do Mandacaru Onde muita gente conhece e outros não conhecem Tem gente que nunca nem comeu essa fruta Outro já comeu É uma fruta nativa bem deliciosa Olha como é que está o prato aqui Tem vários Essa daqui está um pouco roxa Porque ela ainda está verde Essa aqui está bem madurinha Como vocês veem, ela chega a rachar E essa fruta aqui, ela só está existindo aqui Dentro da cidade É porque os passarinhos não percebeu Essa fruta Mandacaru não mata gente Não fica Aqui dá muito essa fruta Na Caatinga Na planta do Mandacaru nativo na Caatinga E não fica nada Porque os passarinhos não deixam Viu gente, olha só Aí ó Essa daqui já está bem mais avermelhada E olha a outra aqui Outra maior Ela fica roxa antes de madurecer Quando ela está bem verdinha A cor dela é essa daqui Interessante né gente Aqui tem mais Tem pequena E tem grande Olha só Essa fruta é muito deliciosa Eu já comi Olha só É as duas maiores As duas maiores frutas E agora eu vou cortar Essa fruta aqui E vou convidar vocês Para saborear Essa fruta aqui Comigo Vou cortar elas aqui Em pedaços Em as roletas Para me mostrar Para vocês um pouco Para o fundamento mais Da cor aqui É dessa fruta Viu gente Olha só O prato está aqui Eu estou aqui Com a faca E vou cortar aqui Para vocês ver Essa fruta Nós vamos saborear Essa fruta aqui Agora Olha só aqui Uma tampa Que eu tirei aqui Olha gente Vocês podem ver Que realmente É uma fruta Bem É Nativa E natural Mesmo É 100% natural Aqui Mesmo que ele É aqui dentro Da cidade Mas Vocês sabem Que o pé de mandacaru Ele é uma planta Muito resistente E não precisa De tanta água Para poder produzir Então aqui Vou fazer o teste Para vocês ver Aqui olha É a semente dele Está vendo aí Gente Olha só Vou botar bem de pertinho Aqui para vocês Verem um pouco Aqui eu estou saboreando É bem deliciosa Mesmo a fruta Olha aqui A gente comeu E ficou a casca Por dentro Branquinha Aqui eu vou tirar Mais Mais uma Roleta E depois eu vou dar Vou dar para meu filho Depois Meu sobrinho Eles estão aqui de perto Olhando aqui Estão doidos Para saborear Eles nunca comeram Essa fruta Viu gente Meus filhos Ou seja Meu filho Eu só tenho um filho Ele nunca comeu Essa fruta Meu sobrinho Também não Eu estou gravando Esse vídeo Saboreando Depois eu vou Essas roletas Que eu cortei Eu vou dar para meus filhos Saborear Olha só gente Como que é isso aqui É uma delícia Isso aqui E a gente come É com semente Tudo Olha Olha a casca Dela Eu acho que até a casca Dele Dá para consumir Aqui Já foi Os que eu comi Feitas as roletas E aqui Vocês podem ver Que é uma fruta Bem grande mesmo Viu E esse pelar Que eu tirei Esse pelar Que eu tirei Deu essas frutas Grande Como demais Outras frutas Tem lá Olha só Aqui eu vou cortar Mais Para vocês Verem As roletas E vou colocar Aqui dentro Para me dividir Com A família Para eles provarem Pela primeira vez Eles vão provar Esse fruto Aqui Do mandacaru E também Eu vou Deixar um Para mim Poder tirar A semente Olha só Gente Quando ele não está Maduro direito Olha Vocês viram A casca por dentro Aqui Na lateral No canto Ainda está Um pouco verde Mas aqui Já dá Para saborear Já Esse aqui É fruta nativa É um combustível Onde os passarinhos Do mato Adoram comer Isso aqui Como demais Outros animais Também Adoram comer Isso aqui E rende Bastante Viu gente Isso é Um pé De mandacaru Que tem Aqui dentro Da minha cidade Esse ano Eu vi ele Produzir mais Do que o ano Passado Viu gente Olha só Aqui eu estou Cortando Estou colocando Aqui dentro Essa aqui Ainda está Um pouco verde Está roxa Eu não vou cortar Vou cortar Só os que estão Maduros E aqui Nesse tanto Eu vou servir A família Para eles provarem Pela primeira vez Que ainda não provou Esse fruto Do mandacaru Olha só Cortei todas Todas As As Ruletas Redondas Olha só Que maravilha E está Aqui no prato Esse é Gente O fruto Do mandacaru A fruta Nativa Da caatinga É onde Muitas pessoas Não conhecem Principalmente As pessoas Que moram Na cidade E até As pessoas De zonas Rurais Algumas pessoas Não conhecem Essa fruta Às vezes Você vê O pé De mandacaru Carregado De mandacaru Mas não Come a fruta Achando Que é Uma fruta Venenosa Então é isso Gente Mais um vídeo Aqui para o canal Sobre essa fruta Mandacaru Onde ela produziu Que tem um pé Aqui Bem próximo A minha rua Valeu Até o próximo vídeo E um forte abraço Até vocês Encerrando aqui Esse vídeo Para não ficar Um vídeo Muito Cumprido Viu gente Porque O meu canal Aqui Os vídeos Mais curtos Valeu gente Vocês vão ficar Só com vontade De saborear